No panorama agropecuário de agora, a gente vai conhecer uma criação de búfalos no município de Jangada. Os produtos têm como base dessas atividades, são cada vez mais procurados por quem busca uma alimentação saudável. A reportagem é de Edilson Paulo e Luiz Veira. A fazenda do Seu Joaquim está a pouco mais de 40 quilômetros da capital, perto da rodovia que dá acesso ao município de Jangada. Ele chegou em Mato Grosso há 36 anos e desde então trabalha com a criação de búfalos, uma escolha que não foi por acaso. A gente optou por causa da russidade, por causa da qualidade da carne. É uma carne com menos colesterol, é mais saudável, mais macia. E o leite também é mais saudável, tem menos colesterol, mais cálcio, mais do que qualquer bovino. E é um animal que cria por si. Medicamentos são só as vacinas exigidas, o resto você praticamente não gasta nada. A atividade é raridade no estado, uma alternativa para solos pobres e acidentados. Aqui são criadas duas raças indianas, a muhá e a jafarabade, o búfalo do rio. Animais rústicos, dotados de grande força. Muito resistente, muito rústico. E outra, a alimentação dele, ele é muito mais eficiente na alimentação do que o bovino. Ele come coisas que o bovino não engorda, ele engorda. Na Índia, país com mais de um bilhão de habitantes, a vaca é sagrada. E por isso, grande parte da população consome a carne de búfalo, que apresenta diversas vantagens em relação à carne bovina. Além da maior resistência dos animais, o que contraria um mito popular, é que diferente das raças selvagens africanas, eles são mansos, o que traz facilidade para o manejo. E na Índia são mansos também, porque na Índia são criados muito mansos. E lá você abate o búfalo, coisa que o bovino você não abate, porque é sagrado, né? O fazendeiro de 73 anos veio de São Paulo e trouxe na bagagem a ideia de investir na atividade em Mato Grosso. Ele cria atualmente 140 cabeças. O potencial de fertilidade dos bobalinos é alto, e o período de gestação pode variar entre 9 e 10 meses, dependendo da região e da raça. Praticamente a fertilidade dele é quase que 100%. Diferente do bovino, que uma taxa de 85 é muito boa, 90. E outra coisa, o bezerro, ele é muito ganhador de peso. Mais do que o bovino, ele é mais precoce. E a gestação da vaca é um pouco mais longa. É 310 dias, 330, às vezes, praticamente uns 30 dias, de 20 a 30 dias a mais a gestação do que o bovino. Apesar de os búfalos apresentarem, quando bezerros, um peso inferior ao bezerro bovino, eles ultrapassam o gado convencional quando se tornam adultos. A vida útil das fêmeas na reprodução é mais longa. Elas chegam a dar de 12 a 16 crias. E mais. É difícil falhar uma búfala que não pare. Muito difícil. É difícil morrer bezerro. A perca é muito, muito, muito pequena. Os produtos derivados do leite e da carne são cada vez mais procurados em restaurantes e supermercados. A aceitação tem crescido por causa do maior valor nutritivo. A quem quer consumir mais proteínas, optar pelo leite de búfala e não pelo de vaca pode proporcionar um consumo proteico quase 20% maior. Escolher a carne bubalina pode reduzir o consumo de calorias em mais de 50%. A carne é mais macia e ela tem 50% menos de colesterol e tem muito mais cálcio, minerais e é muito mais saudável do que a carne bovina. É por isso que tem muita aceitação. O leite pode ser destinado para o consumo in natura ou para o preparo de queijo e manteiga. A produção econômica pode até superar a dos bovinos. A diferença na quantidade de leite para a produção de queijo é de 4 litros por quilo. Apesar de os bubalinos terem musculatura mais rica que o zebu, o rendimento em carne é menor por conta do peso do couro, cabeça e vísceras superior aos zebuínos. Um macho adulto chega a pesar 900 quilos e o tempo de vida pode atingir os 30 anos. A boa alimentação é indispensável para um produto final de qualidade. Para o seu Joaquim, a atividade é para quem gosta, assim como ele. E entregar ao consumidor um alimento saudável é tranquilidade garantida. Fica com a consciência leve. Fica com a consciência leve.